Santa Casa e Você. Apoio. Center Limpe. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e Você já está no ar. Na edição de hoje, no nosso quadro médico, o urologista doutor Lucas Talhari vai falar pra gente a respeito de fertilidade masculina versus Covid-19. No nosso quadro médico, a doutora Elisabeth Dott também fala a respeito da BCG, essa vacina tão importante pros nossos pequenos e da importância de a gente aplicar essa vacina nas nossas crianças. A Vitória Simões vai trazer informações a respeito de agendamento, reagendamento, cancelamento, como você deve fazer no nosso plano de saúde. A Vitória Simões também vai trazer todas as informações a respeito dos nossos serviços de urgência e emergência. No segundo bloco, temos uma entrevista com a médica alergista doutora Jaqueline Brandão, que vai falar sobre as alergias respiratórias. Santa Casa e Você está apenas começando. Fique com a gente. A Vitória Simões também vai trazer todas as alergias respiratórias. Muitas pessoas, há muitos casos de homens que relatam algum problema de fertilidade por terem adquirido a Covid-19, principalmente a forma mais agressiva da doença. Doutor Lucas Talhari vai tirar todas as dúvidas a partir de agora. Meu nome é Lucas Tagliari, sou médico assistente do serviço de urologia da Santa Casa de Santos e sou médico aqui também do ambulatório do Santa Saúde. Sou da equipe da urologia aqui também. Vou falar sobre um tema que os usuários têm muita dúvida, que é sobre a fertilidade e o Covid-19. Infelizmente, os trabalhos que têm ainda não são de longo prazo, obviamente, mas alguns já mostram que quem teve um Covid-19, principalmente de uma forma mais grave, afeta a praticamente todos os parâmetros do espermograma. Então, infelizmente, pode impactar na fertilidade do indivíduo diretamente. Assim como outros vírus, como cachumba, como zika vírus, o vírus da Covid-19 também pode afetar diretamente os testículos. Além disso, a pandemia em si, ela também pode causar alteração, claro, no próprio relacionamento do casal. Muitas vezes, o homem acaba usando alguns tipos de medicamentos para ansiedade, depressão, que também podem afetar a fertilidade do casal. Além do que, a própria Covid, alguns trabalhos também estão especificando que há uma queda do nível de testosterona, o que pode afetar também a fertilidade. Então, assim, esse conjunto de situações, a pandemia, o próprio vírus, a queda hormonal, pode, infelizmente, afetar a fertilidade do casal. E estou aqui à disposição, juntamente com a equipe da urologia aqui do Plano Santa Casa Saúde, para que o usuário possa procurar a gente aqui para tirar suas dúvidas, ser examinado, ser avaliado com relação a esse tema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lucas. É importante a gente prestar atenção nos sintomas e sempre que tiver alguma coisa diferente, procure ajuda médica. Agora, a Vitória Simões vai trazer dicas do nosso plano de saúde. Se você precisa agendar, reagendar alguma consulta, preste atenção agora no recado da Vitória Simões. Oi, hoje eu vim trazer uma super dica para você que é beneficiário do Plano Santa Casa Saúde. Se você precisa agendar, reagendar, cancelar ou confirmar uma consulta ou exame na Clínica Santa Saúde, você pode entrar em contato através da nossa central de agendamento pelo telefone 13 3035 2708 ou então através do nosso WhatsApp pela nossa assistente virtual no número 13 99753 4211. Os telefones vão estar aparecendo aqui embaixo, então você já pode aproveitar para salvar no seu celular. É muito fácil e prático. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória Simões. Você tem mais esse canal, a Vitória deixou aí, os canais de comunicação que você tem com o nosso plano de saúde. Na dúvida, acione um desses canais e pegue todas as informações. Vou chamar agora a doutora Elisabeth Dott, que vai falar a respeito da vacina BCG. Júlio tem um dia dedicado à vacina BCG e ela vai falar da importância dessa vacina ser aplicada nas nossas crianças. É com você, doutora. Meu nome é Elisabeth Dott, consul, sou infectologista e trabalho aqui na Santa Saúde já há um bom tempo. Bom, o que que acontece? Dia mundial de comemoração de aniversário da BCG. BCG o que que é? Uma vacina que vai proteger da tuberculose. A gente dá já nos bebês muito pequenininhos, já com dois meses já pode tomar. E é o seguinte, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não vai proteger 100% do pulmão, não é isso? Mas ela vai proteger das formas mais graves, das formas piores, por exemplo, a meningite por tuberculose. Então, é uma coisa assim, é muito importante vacinar, não pode deixar, não pode perder a data. Vai, vacinou, não vacinou, o que aconteceu? Não tá na dúvida? Vai revacinar, mas nunca, jamais uma criança pode ficar sem essa vacina. Ela é muito importante. Em alguns adultos, imunossuprimidos, que tem uma doença mais grave, mais séria, até com mais idade a gente até refaz. Mas, normalmente, é na bebezada que a gente faz a vacinação e ela é muito importante. Outra coisa que é importante, quando você for levar seu filho pra vacinar, aplicou a dose toda? Ótimo, o que eu tenho visto? Alguma criança se mexe, não sei o que, e perde um pouco da dose. Se perdeu um pouco da dose, dá seis meses e refaz da dose, tá certo? Então, não pode. Tem que vacinar o bebê e não pode deixar de forma nenhuma faltar essa vacina. Ela é muito importante. Obrigado, doutora Elisabeth. Sempre importante a gente ter essa informação de um médico, de um técnico. Prestem bem atenção. Se houve algum tipo de perda da dose, a doutora Elisabeth foi bem clara. Daqui a seis meses, volte e reaplique essa dose. É sempre importante ficar atento à caderneta de vacinação. E a BCG é uma das vacinas mais importantes pra imunidade das nossas crianças. Vamos agora a mais uma dica do nosso plano Santa Casa Saúde com a Vitória Simões, que vai falar a respeito da urgência e emergência, serviços que são disponibilizados pelo nosso plano de saúde. É com você, Vitória. Oi! Hoje eu vim dar uma super dica pra você que é beneficiário do plano Santa Casa Saúde. Já conhece o nosso serviço de urgência e emergência? No Santa Saúde Urgência e Emergência você terá acesso ao aconselhamento médico por telefone 24 horas. Atendimento pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar. Aproveita e já anota o número 0800-941-4171. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Então, mais dois serviços já disponíveis pra você que é associado do plano Santa Casa Saúde. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo. Na volta, entrevista com a médica alergista, a doutora Jaqueline Brandão. É rapidinho, não sai daí. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal, evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu plano Santa Casa Saúde. A Center Limpe Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial. Levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346 Santos. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos. E para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas. Prestando melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686 Loja 106, Piso Terrio Santos. Telefone 13-3232-1666, nosso WhatsApp 13-991-21-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br Já estamos no segundo bloco do programa Santa Casa e Você. Agora eu entrevisto a médica alergista, doutora Jaqueline Brandão. Vamos falar sobre as alergias respiratórias. Estamos num tempo mais frio do ano, então a doutora Jaqueline vai falar a respeito dessas alergias respiratórias. Doutora, muito obrigado pela presença, tudo bem? Obrigada você pelo convite, tudo bem. A gente está numa época difícil, né, dessas doenças respiratórias. Eu sou pediatra também e eu sempre digo assim, eu quero saber quem é a mãe que não tem um filho com nariz escorrendo em casa, né? Essa é a pergunta de um milhão de reais. Porque essa época é crucial, os pequenininhos, principalmente as crianças menores, sofrem bastante por conta dessas alergias. E quais são essas alergias respiratórias que a gente tem mais frequência agora no tempo frio? A gente tem principalmente as exacerbações, né, de um quadro de rinite alérgica, até do quadro de asma, né, que a criança fica mais cansada, chiada no peito, parece que tem aquele gatinho miando ali dentro, né, ela tem mais esforço respiratório. E a rinite é aquela que confunde muito com o resfriado comum, porque é aquela criança que ela está sempre com o nariz escorrendo, ela está sempre fungando, o nariz está sempre entupido, e que são sintomas parecidos com o quadro de resfriado aí. E muitas dessas vezes, e muitas vezes, a gente só de tratar essa rinite, melhora até essas infecções de repetição, né? Porque, às vezes, eu pego muito, uma mãe chega no consultório e me fala assim, ai, doutora, meu filho vive doente, ele vive resfriado, ele vive com o nariz escorrendo, eu não sei o que eu faço, eu acho que ele tem algum problema na imunidade. E aí a gente, meu, começou a orientar, assim, a lavar o nariz, a tratar essas doenças de base, que é essa rinite, ou essa asma, né, essas alergias respiratórias, acaba o resfriado de repetição, porque isso muda muito a qualidade de vida. Como que por encanto. Essa rinite, por exemplo, ela vem associada ao espirro? Que você falou do sintoma de resfriado, tem o espirro? Sim, isso ainda é um sintoma diferencial pra gente, porque criança resfriada não espirra. O espirro, ele é bem patoginomônico, que a gente fala de alergia. Então, assim, é aquela criança que, de repente, ainda mais aqui na Baixada Santista, que tudo é muito, o clima é muito úmido, né? Então, agora esfriou, aí você vai lá, você pega aquele casaco que tá guardado há um tempinho no guarda-roupa, ou tira aquela coberta do armário, aí pronto. A criança vestiu o casaco, ela já começa a espirrar. Isso é alergia, isso não é resfriado. Então, é importante. Nesse caso, as pessoas devem, então, retirar as roupas antes, lavar, precisa lavar ou só se colocar no sol, por exemplo, já ajuda? O mais indicado é lavar, realmente, a roupa, porque ela acumula, né, o mofo, né, o bolor, e a gente tem o ácaro, né, os ácaros da poeira doméstica ali, ainda mais se essa criança tiver esses quadros alérgicos, que ela for sensibilizada aos ácaros, é importante lavar essa roupa, né, ou essa coberta, ou quando, ah, tá esfriando aí, a gente tá chegando no inverno, já começa a tirar as cobertas mais pesadas, já lava, deixa no sol, é importante, em área aberta, né, então, assim, se você tem, de repente, ou se você mora numa casa, ou se você tem uma varanda, um espaço, assim, deixar ele tomando um vento mesmo, tomando o ar, porque isso ajuda bastante a não desencadear esses sintomas nas crianças. E, rapidamente, explica o que é esse bicho tenebroso que é o ácaro. Olha, tenebroso mesmo, e, assim, o ácaro, ele tá na poeira doméstica, né, ele é um bichinho piquititico, a gente não enxerga, e ele pode habitar a nossa pele também, no colchão, no travesseiro, nos animais, principalmente, tá, porque, às vezes, você tem aquele cachorro, aquele gato peludinho, fofinho, só que aí você não tem alergia ao pelo do gato, ou ao pelo do cachorro, só que eles são tapetes ambulantes, então, assim, eles carregam o ácaro na pele deles também, né, então, é importante, principalmente, quem tem essas doenças, ter alguns cuidados, que a gente chama, do controle ambiental, por exemplo, ter uma capa antialérgica no colchão, no travesseiro, né, o colchão ainda é mais difícil, mas o travesseiro, principalmente, colocar pra tomar um vento, pra tomar um sol, né, trocar fronha com frequência, exato, porque o que acontece no colchão, por exemplo, a nossa pele, ela vai se renovando, e a gente, por mais que seja imperceptível, a gente descama um pouquinho durante a noite, então, fica resíduo, né, da nossa pele, e é o alimento que o ácaro mais gosta, então, assim, colchão e travesseiro é o local preferido deles. E essas microlesões, que a gente não vê, seriam portas de entrada pra algum problema que a gente possa ter futuramente na pele? Sim. Porque ele tá descamando, existe uma pele mais sensível, e até aquele vermelhinho, que a gente não enxerga realmente, mas, microscopicamente, você pode ter alguma entrada indesejável ali. Sim, sim. E aí, a gente, pegando esse gancho até, pra falar de uma outra doença alérgica, que é a dermatite atópica, que muitas vezes tá relacionado com as doenças respiratórias, como a asma e a rinite, por conta da marcha atópica, né? Então, é aquela criança, o que é essa atopia que a gente fala? Então, é aquela criança que ela tem uma tendência genética, né? Então, são doenças hereditárias a ser sensibilizada, né? Ou seja, a desenvolver uma alergia pros alérgicos comuns do ambiente, que uma pessoa atópica não teria, né? Então, assim, uma pessoa normal, digamos assim, não vai ter alergia ao ácaro, por exemplo, quando uma pessoa atópica, ela já tem muito mais sensibilidade. E aí, essas microlesões que você diz, pode até desencadear uma dermatite atópica, que é aquela doença que a pele coça bastante, tem lesões vermelhas mesmo na pele, né? A pele fica mais sensível. Isso é por conta desse quadro de atopia mesmo, que está associado às doenças respiratórias. E aí, voltando um pouquinho do cachorrinho no gatinho, quem tem esse tipo de alergia? Cachorro em cima da cama, gato em cima da cama, não. Não, é. Nem pessoa com alergia, nem pessoa sem alergia. Explica como é que funciona isso. É, eu sempre falo que eu sou fã dos bichinhos, né? Eu não mando ninguém se desfazer dos seus animais de estimação, mas tenho realmente alguns cuidados importantes a fazer. Principalmente em relação ao banho, né? Ao cuidado com os animais. A gente sabe que às vezes os gatos não tomam banho com tanta frequência, assim como o cachorro, mas se você tem um animal desse em casa, e você é comprovadamente sensibilizado, né? Então, você já foi lá, você já fez aquele, ou o prick test, ou algum exame de sangue, que constatou que você é sensibilizado ao pelo de algum desses animais, é importante banhos frequentes, né? Nem que for no pet shop ou em casa. Não deixar em cima da cama mesmo, porque, igual que eu te falei, eles são tapetes ambulantes que estão andando pela casa e em todos os lugares, né? Então, assim, é importante, se a criança, dependendo assim do grau, não deixar nem entrar no quarto. Então, assim, olha, não vai nem entrar no quarto, porque, voltando um pouquinho, falando desse controle ambiental, quando você é sensibilizado à poeira, é difícil você viver numa bolha, né? Então, assim, você constantemente vai ter contato com esses alérgenos. Então, a gente sempre tem que tentar deixar, pelo menos, o quarto, que é onde a criança dorme, né? Porque, se você for pensar nessa parte que, teoricamente, a gente dorme oito horas por dia, a gente tá um terço do dia, praticamente, dentro do quarto. Então, assim, esse quarto tem que ser um local seguro, vamos dizer assim. Então, assim, ventilado, não ter mofo, às vezes, nas paredes, não deixar que o animalzinho, né, entre no quarto, porque ele vai deixar pelo pelo chão, ele vai espalhar essas coisas. Então, são alguns cuidados importantes que ajudam bastante no controle dessas doenças, né, dessas alergias. Pode ter tapete? Ou pode ter algum tipo de tapete? Qual que é o melhor tipo de tapete? Ou não é bom ter tapete? Geralmente, o tapete são aqueles fáceis de limpar, né? Então, aquele tapete lá, fofão, peludão... Felpudo! É, gostoso de deitar. Esse não. Esse não, esse não pode. O ideal seria, assim, ou tapete de borracha, ou tapete liso mesmo, que seja fácil de você passar um aspirador de pó, né, de você tira lá do quarto, do ambiente da criança, bate e passa um aspirador em cima. Coisas fáceis de limpar. Até a cortina, às vezes, a cortina é mais levezinha, né, e tirar pra lavar a cortina, né? Não é que não pode ter cortina no quarto, ou não pode ter animal de estimação, ou não pode ter tapete, por exemplo. É só ter os cuidados adequados, assim, a cortina tira pra lavar pelo menos a cada 15 dias, né? O tapete, tapete, assim, fácil de limpar. Então, passar um aspirador ali de limpar o tapete. O cachorro e o gatinho lá dar banhos frequentes, não deixar ficar em cima da cama, ou não deixar entrar dentro do quarto da criança. A gente vai, consegue se adaptar pra tentar deixar o ambiente mais agradável possível, né, em relação pros pacientes alérgicos. São algumas regras, né, que se cumpridas, acho que a vida fica melhor. E os ar-condicionado? Aparelhos de ar-condicionado? Essa é uma pergunta muito frequente dos pais, né? Doutora, o que é melhor, o ar-condicionado ou o ventilador, né? Eu sempre falo assim, o melhor é o que eu tiver mais limpo, né? Porque o que acontece, muitas vezes você olha lá o ventilador, a gente esquece de limpar o ventilador, né? Aí você para pra dar aquela olhadinha, ter aquela camada de pó preto no ventilador. Claro que o ventilador vai fazer mal, mas não é porque ele tá fazendo vento, é porque ele tá cheio de poeira e tá espalhando a poeira pra tudo consercar. Aí você só vai espalhar a sujeira que tá fixada ali. E o mesmo vale pro ar-condicionado, né? O filtro do ar-condicionado que a gente esquece de limpar também, né? Então assim, é importante, principalmente se você tem uma criança alérgica em casa, tirar o filtro do ar-condicionado, lavar com água corrente, né? Deixa ele secar no ar, né? No tempo seco ali, bonitinho. E aí coloca o filtro de novo no ar-condicionado, porque isso ajuda bastante também. Outra coisa que acontece bastante em relação ao ar-condicionado, porque ele acaba ressecando um pouco o ar, né? Então eu sempre indico o uso de umidificadores, né? Tudo bem que aqui na Baixada Santista a gente nem precisa disso, mas em determinadas regiões onde o clima é mais seco, o ar-condicionado acaba ressecando mais ainda, e aí acaba ressecando a mucosa e acaba consequentemente desencadeando alguns sintomas de alergia, né? Então deixar também o umidificador no quarto, principalmente na hora de dormir, isso alivia bastante também o quadro respiratório. E a gente tava falando antes de começar o programa da importância de limpar o nariz. Nessa conta toda que a gente já fez, qual é a parcela de importância, de eficácia, inclusive de se lavar o nariz, pra que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, principalmente quem tem alergia? Sim. Nossa, Guto, eu vou te falar que eu acho que uns 90%. Eu sempre falo pros meus pacientes que lavar o nariz é goscavaldente, tem que lavar todos os dias, não adianta, principalmente você que tem alergia respiratória. Porque o que acontece? Quando a gente lava o nariz, mas é lavar mesmo, não é porque às vezes a mãe fala assim, doutora, eu lavo, eu pego três gotinhas de soro e pingo no nariz. Não, não tá lavando. Como é que se lava o nariz adequadamente? Então assim, a gente precisa usar um volume adequado de soro, né? Então assim, isso vai depender, claro, do tamanho da criança, né? Que assim, o bebezinho a gente usa de três a cinco ml, uma criança maior a gente pode usar de dez a vinte e por aí vai, né? Então assim, é usar uma quantidade suficiente que o soro entre pra um lado e saia pelo outro. Porque assim, quando a gente lava, a gente tá limpando a casa. Então assim, a gente tá colocando pra fora mesmo. Poluição, os alérgios do ambiente que você teve contato, porque o nosso nariz, ele é a nossa porta de entrada, né? É o filtro, grosso modo, é o filtro do ar-condicionado, né? É, exatamente. Então assim, quando a gente tem cílios, né? Na nossa mucosa respiratória. E a função desses cílios, que eles fazem parte do nosso sistema imunológico, é na verdade esse batimento ciliar pra ir colocando tudo de estranho pra fora. Então quando a gente lava, a gente umidifica essa mucosa, melhora esse movimento desses cílios, tira tudo, poluição, tira vírus, tira bactéria. Então assim, principalmente essas crianças pequenininhas que começaram na escola ou na creche, que vive doente e resfriado, começa a lavar o nariz do seu filho quando ele chega da escola. Porque na creche ou na escola, ele vai ter contato com várias crianças. E aí a criança que tá com o nariz escorrendo aqui, e aí pegou a outra ali, e a mão ali, e tudo mais. Então assim, chega da escola, dá um banho gostosinho pra criança, já dá uma relaxada, meu, e lava o nariz. Isso melhora muito a qualidade de vida, e principalmente a recorrência dos quadros respiratórios, né? Os resfriados de repetição, as crises de rinite, né? Isso impacta até no controle da asma. Como que se lava o nariz? É uma bisnaga, você falou de entrar por um lado e sair pelo outro. Explica, porque muita gente tem essa dificuldade... ...e não sabe fazer direito. Sim. E aí que acontece alguma coisa indesejada. Como é que se faz essa limpeza? E se existe o soro já com uma bisnaga, que você já possa introduzir no nariz, e aí é só apertar... Sim. Inclusive com uma dosagem pra fazer a limpeza. Agora, atualmente a gente tem diversos dispositivos, né? Diferentes, tanto pode ser com a seringa, né? Já existe no mercado umas bisnaguinhas mesmo, que são umas garrafinhas que a gente consegue encher e lavar, porque ela tem a pontinha que se chama mais romba, né? Então assim, é mais arredondadinha. Então assim, ela não machuca, porque a criança às vezes ela se mexe muito, né? Não fica tão assim. Ou até as seringas a gente consegue adaptar, porque às vezes a seringa pode machucar, porque a criança fica se mexendo, e às vezes a seringa é um pouco mais pontuda, acaba machucando o nariz da criança. Então existem algumas... Técnicas. Algumas técnicas, né? Que a gente consegue colocar ali pra poder... Ou umas bolinhas mais curtinhas, tal, ou uma seringa que tenha uma pontinha um pouquinho maior. O que que é importante? O volume é muito mais importante do que a pressão. Então eu sempre falo assim, não adianta você pegar a seringa lá de 20ml e fazer tipo... De uma vez, com muita pressão no nariz da criança. Por quê? Pode acabar entupindo o meado auditivo, então essa criança vai escutar o zumbido no ouvido, o ouvido vai ficar entupido, ela pode sentir um pouquinho de dor, e aí ela não vai deixar se lavar nunca mais no nariz dela. Então assim, é com calma mesmo. É melhor você colocar um volume maior, usar 20, 100ml de soro, mas devagarzinho, com uma pressão baixa, pra poder realmente só lavar mesmo o nariz, né? Outra dica importante é sempre deixar a boca aberta. Então assim, tanto nos adultos, né, ou nas crianças, a gente sempre inclina a cabeça um pouquinho pra frente, abre a boca, até porque dependendo do volume que você for usar, você consegue respirar pela boca, e quando você abre a boca, a gente fecha o meado, então assim, evita também do soro de repente ir pro ouvido, né, e aí pode causar uma otite, ou zumbido, ou alguma coisa assim, e aí abre, e aí ou com a bisnaguinha vai apertando devagarzinho de um lado, depois devagarzinho do outro, ou com a seringa também. E a boca aberta, então como se fosse uma comporta que fecha essa comunicação, porque o nariz se comunica com o ouvido. Sim, com o ouvido. Daí a necessidade do cuidado. Sim. E inclinar a cabeça também ajuda. Ajuda porque daí a criança, o soro vai escorrer, né, então já escorre tudo, a gravidade já ajuda também a limpar. Então é bem... Se você usar a técnica... E outra dica importante é a temperatura do soro, gente, nunca use soro gelado ou soro frio, é sempre o soro mais morninho, tá? Por quê? Porque quando a gente usa uma temperatura mais fria, a nossa mucosa é quente, né? Então se a gente usar uma temperatura mais fria, ou um soro gelado, por exemplo, a gente vai causar o que a gente chama de vasoconstrição. Então aí pode acabar entupindo mais ainda esse nariz, fora aflição, né? Aí vai ficar mais desconfortável pra criança. Então o ideal é o soro mais morninho mesmo, porque daí ela não tem essa diferença de temperatura entre o soro e a mucosa, e a criança aceita melhor essa lavagem. É correto guardar o soro na geladeira? Precisa guardar o soro na geladeira? Sim, precisa, tá? O soro aberto tem que ficar na geladeira e ele tem a duração de no máximo 7 dias, depois de aberto, tá? Então não adianta também você comprar o soro fisiológico, abrir e deixar ele 30 dias lá, porque não adianta nada, tá? Outra dica que eu dou bastante pros meus pacientes é fazer o soro caseiro, né? Porque às vezes compensa mais, porque eu acho mais simples, né? Então é uma receitinha super tranquila que todo mundo tem em casa, é pegar um copo de requeijão, que vai ter ali aproximadamente 250 ml com água filtrada e aí uma colherzinha de café de sal. E aí a gente mistura ali, né? Eu sempre brinco que daí a gente tem que ter um gostinho de lágrima. Então assim, aquele leve... Você sabe que tem um salzinho ali, tá levemente salgado, mas também se tiver muito salgado pode arder, porque daí ele fica uma solução hipertônica e pode acabar machucando mesmo a mucosa. Não pode ser uma água salgada do mar de Pernambuco. É, não, não dá. Da praia do Pernambuco. Dá uma experimentadinha. Exato. Põe o dedinho ali, vê se não queima você, porque senão você vai jogar direto, principalmente se o seu filho ou filha for recém-nascido, que ainda não fala, só chora. Então dá uma experimentadinha, veja se não tá muito quente, Muito quente e nem muito salgado, né? Lembra da lágrima. Tem que ter gostinho de lágrima. Exato. Além dessas duas, agora uma pergunta de leigo. Você falou da genética. Se eu tenho rinite, meu filho ou minha filha pode ter rinite? Com certeza. Com certeza. Cravou, 100%. Sim. E ela vai desenvolver isso ao longo do tempo. Às vezes ela, na verdade, não a rinite em si. Ela vai ter uma doença atópica, né? E aí quando a gente fala dessas doenças atópicas, a gente engloba a dermatite atópica, a rinite alérgica, a asma, né? E tem até alguns estudos mais recentes que adicionaram mais duas doenças, que é a esofagite eosinofílica e a alergia alimentar, que estão bem relacionadas, essas doenças estão bem relacionadas entre si. E aí não necessariamente todo mundo segue direitinho essa marcha atópica, né? Mas a grande maioria, você não precisa ter as três, mas uma delas. Então, por exemplo assim, você tem rinite, o seu filho pode ter uma dermatite atópica, ou ele pode ter uma rinite também, ou ele pode ter uma asma, ou ele pode ter os três. Ou ele pode não ter nenhum. Ou ele pode não ter nenhum, mas a chance é pequena dele não ter nenhum. Ele pode não ter nenhuma dessas doenças desde pequenininho, mas com certeza em alguma fase da vida, ou na adolescência, ou na fase adulta, ele pode sim desenvolver alguma dessas doenças. Muito obrigado, doutora Jaqueline Brandão. Muito obrigado a você, telespectador. Procure sempre orientação médica. Santa Casa e você fica por aqui, a gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Center Limpe. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. 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 Biomega, medicina diagnóstica.